Partiu falarmos dos anúncios mais bizarros do universo automotivo brasileiro, como eu sempre falo aqui. Gente, é minha opinião. Da mesma forma que as pessoas que anunciam, muitas delas ficam chateadas comigo, mandam mensagens indecorosas e tudo mais, falam que eu não entendo nada de carro, que eu não sei o que eu estou falando, afinal, o que você dirige para falar essas coisas? Eu só estou tentando trazer informação para vocês que me assistem, terem um pouquinho mais de bom senso, muitas vezes vocês estão emocionados, estão naquela situação, eu vou pagar, eu vou comprar. E aí, vem aquela pergunta, mas será que eu estou pagando caro ou barato? Será que eu estou louco? Eu estou aqui para justamente dar informação e vocês fazem com elas o que vocês acharem melhor. Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, me deixa um like, pequeno gesto que eu peço de você, mas que faz uma diferença gigantesca para mim. E para você que é fã do que eu faço por aqui, considere tornar-se membro do canal, porque lá na área de comunidade eu estou produzindo uma série de conteúdos exclusivos, inclusive dando acesso a alguns serviços só para membros. Meus amigos, vamos parar de rodeios e vamos falar dos carros. Hoje eu começo falando de um BMW M5 E34, já falei em outras ocasiões aqui, mas parece que quanto mais a gente fala, mais as coisas continuam subindo. Novamente, uma questão pessoal, eu tenho experiência com os M5 E34, eu acho eles carros adoráveis, é surpreendente o chassi, o handling desse carro, apesar de toda a direção desses carros ser meio vaga lá no meio, do carro até ser meio manco, é um carro legal, é bonito, é charmoso. Eu acho que o E34 ainda é uma geração do Série 5 que não pegou valor, não é uma geração que as pessoas estão se matando. Então, queira ou não, o E39, na minha humilde opinião, é a geração queridinha hoje, seguida pela E28, no universo dos antigo mobilistas aí. Não dá nem para chamar a E39 de antigo mobilismo, é mais um neoclássico. Mas E39 e E28 são as gerações mais quentes. Porque aqui no Brasil o que acontece é que a gente teve até uma quantidade bem razoável de M5 E34, que as pessoas não lembram disso aqui, obviamente, passados quase cerca de 30, 35 anos, 35 é sacanagem, 30 anos, vamos dizer, 25 ou 30 anos, esses carros passaram a custar, foram muito baratos. Eu já falei aqui dos carros que me arrependi, eu deixei de ter uma M5 E34 vermelha por R$ 37 mil, estamos falando de 2012, 13, entendeu? Mas vamos lá, estou botando na tela uma E34 9091 por R$ 245 mil. E aí a hora que eu começo a achar muito esquisito, porque está subindo muito vertiginosamente, ok, oferta e demanda. Mas na minha humilde opinião, se tem um M5 que vai valer menos dentro dos E34, vai ser justamente os primeiros anos, por quê? Por causa do motor, o motor é o 3.6 ainda, não é o 3.8. Esse 3.6 rende 315 cavalos para 37 kg de torque. A caixa de câmbio é a manual de 5 marchas. E isso por si só dá uma capada nesses carros, eles não andam tão bem quanto as 3.8, e mesmo as 3.8 com 340 não são nenhum canhão assustador. Você tem que levar em conta a época, eu falo M5 E34, até mesmo M3 E36, são carros que você tem que levar em conta a época para entender em que contexto eles se inserem. 0 a 100 é feito em 6,3 segundos, a máxima é de 265, 270 km horários. 245 mil reais, é tipo assim, tem que ser muito desejo de grávida. Eu melhor do que ninguém entendo o conceito de você comprar um M5 E34 num péssimo estado, com o dólar, com o euro do jeito que está hoje, com o fato de que tem muitas peças de acabamento de construção interna do M5 que hoje você não encontra mais, você tem que mandar fazer mesmo. Apesar da parte mecânica ainda dá para cuidar com um certo carinho, a parte dos amortecedores eletrônicos é muito salgado mesmo para manter o sistema original funcionando. Só que é isso que as pessoas têm que ter em mente. Quanto você deseja esse carro? Porque eu vou te dizer, até pouco tempo atrás, cara, eu acho que dependendo do dia, do faz-me-hear, você compra uma versão já 94, 95, com o kidney grill maior, motor 3.8. Se eu tivesse que investir em uma, seria nessa, eu sei de unidades desse carro que eu acabei de falar para vocês, com o motorzão maior, com o câmbio de 6 marchas, que venderam num estado muito bom nesse valor. Bom, de lá a gente vai para a Mercedes-Benz, um carro que, meu, marcou demais a minha infância. Meu pai queria muito ter uma dessas e não deu para ter porque eu acabei crescendo demais na época. Eu era gordinho, já estava ficando, já tinha quase 1,80m, não cabia mais no banco traseiro, ficava muito apertado, e meu pai acabou se contentando em ter uma E na época. Mas estou falando do CLK 430, 430 que é um motor 4.3 V8, foi a versão mais hardcore do CLK, acima dela só tinha o CLK 55MG. Ele rende 279 cavalos e 40,8 kg de torque. 40,8 kg de torque, gente, para um coupé desse tipo, cara, para para pensar. É o torque, por exemplo, de uma M3 E90 barra E92. É muito louco, é torcuda pra caramba, tá? Câmbiozão automático de 5 marchas. Qual que é a história do CLK? O CLK, ele usava toda a parte mecânica e powertrains do classe E, mas ele utilizava o chassi agregado, tudo do classe C. É um carro que, na minha modança de opinião, é um dos carros mais bonitos e mais felizes que a Mercedes-Benz fez na década de 90. Eu acho maravilhoso o CLK 430 com kit MG, com a rodinha 5 raios. Gente, sensacional. O carro que eu estou botando na tela para vocês, todavia, é um carro 98, 99. O cara está pedindo 80 mil reais. Gente, o que aconteceu com todo mundo? Esses carros, assim, cuidado com muita gente, que eu já vi essa prática acontecendo, já fui alertado por alguns amigos, que é o seguinte, teve muita gente que comprou esses carros, quando eles custavam 35, 40 mil reais, e não estou falando muito longe não, estou falando de coisa de um ano, um ano e meio atrás, deram banho de loja nesses carros, deixou eles bonitos, em alguns casos, tombaram quilometragem, e agora, assim, o cara comprou por 35, gastou 15, deixou o carro bonito, e agora o cara está majorando o preço lá para cima. Então, muito cuidado. Eu não acho que os carros dessa época tenham uma significância tão grande a ponto de ter marcado época, entendeu? Não eram carros, tipo assim, clássicos de época, eram o famoso restante rico. Carro legal, bonito, charmoso, mas não vale 80 mil reais. Dali a gente vai para a nossa sessão, clássicos nacionais. Gente, não me levem a mal, acho que na família de todo grande brasileiro da década de 80, teve um Monza ou teve um Opala diplomata, né? Mas, gente, vou parar para pensar um pouco. Diplomata 88, 89, pedindo 80 mil reais. Mas, o que aconteceu? Porque em coisa de dois anos, um carro que não valia 10, 12, 15, 20 mil reais, se tivesse muito inteiro, passou a valer 80 mil reais. Se você parar para pensar do ponto de vista psicológico, o processo, dentro da cabeça de vocês, o que aconteceu? Porque não é que nem que passou 5, 6 anos, entendeu? Geralmente assim, ah, beleza, agora os caras que queriam ter um desse lá, hoje estão com dinheiro para ter. Estamos falando de um movimento de dois anos, três anos, não é possível que em dois, três anos começou a vir uma gama gigantesca de pessoas que não podiam ter um diplomata em 88 e hoje querem ter. E é isso que eu falo sempre, né, cara? Se às vezes aquilo que a gente idealizava, gostava tanto quando era jovem, será que aquilo ali vai te apetecer tanto a ponto de justificar se gastar 80 mil reais? Tudo bem, o diplomatão era o ápice de luxo que a GM tinha para oferecer na década de 80. Um carro charmoso, de personalidade, eu acho o diplomata um carro sexy, um negócio assim, bacana de você olhar para a história do automóvel brasileiro e falar, caralho, tivemos um diplomata, né? Hoje o que a gente tem? Um monte de larica aí, umas coisas horrorosas, popular, nojentas. Mas, caralho, porra, puto orgulho. O Opala, ele é uma coroa da indústria automobilística brasileira. Você tem nesse carro aqui motor 4.1, 6 cilindros, com 135 cavalos para 30 kg de torque, não adianta, gente. Eficiência de motor nessa época não era forte, especialmente na indústria automobilística brasileira. Ele é um carro carburado e com um câmbio automático de 3 marchas, se não me engano, tá? Traseira tem eixo rígido. O engraçado é, a FIP de um carro desse é de 16 mil reais. Eu acho até que é uma FIP honesta, eu achei que ia ser muito mais barato, tá? Eu acho que até a FIP anda sendo atualizada, né? Só que a FIP, para variar, está sempre atrasada, né? Porque 80 mil reais... Fica imaginando quem comprou por 16 e está pagando 64 mil reais e está pagando o ganho de capital na hora de vender, viu? 0 a 100 por hora em 11,7 segundos e a máxima de 173 por hora. Puta, sedã no churroso, marcou época, mas, gente, 80. 80, pau! Bom, pelo menos acho assim, no conjunto geral da obra, é mais carro do que um Gol GTI ou GTS, né? Que não era carro de boyzinho, né? E, bom, por último, a gente vai para o universo Porsche. A gente vai sentar para conversar um pouquinho sobre Boxer Spyder a 550 mil reais para o 2015, né? O que você levava com esse carro? Gente, diferentemente do GT4, o Boxer Spyder, ele não era um produto da divisão GT da Porsche por completo. A suspensão do Boxer Spyder, ela é baseada na do Boxer GTS contemporânea e não na versão do GT4 que tinha eixo dianteiro do GT3 e um eixo traseiro todo ali de agregado de suspensão desenvolvido para o carro. Tudo bem, talvez isso seja uma coisa meio peanuts, a possibilidade de ajuste, de cambagem, de convergência, de divergência, de caster do GT4 é muito mal, mas você realmente liga para isso. Na realidade, tem tanta coisa para você melhorar na totocada antes de você começar a se preocupar nesse nível com a geometria de suspensão do carro para andar na pista. mas a Porsche melhorou para caramba a capota, sim, na geração anterior do Spyder, aquilo era o demônio na forma de capota. Nesse carro já é uma coisa muito mais fácil de lidar, de subir, de descer. Obviamente, o carro tem uma silhueta mais baixa, um coeficiente aerodinâmico mais baixo, você tem uma das melhores caixas de câmbio que eu já vi em um automóvel, um manual de seis marchas da Porsche nos produtos GT, GT3, GT4, nesse carro. Simplesmente divino, 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 divino. Como sempre, a Porsche, naquela época, ela dava uma capadinha no boxe em relação ao Cayman. Então, você tinha, em vez de 385 cavalos, você tinha 375 cavalos e 42,8 kg de torque, que era um pouquinho a menos do que o GT4. 0 a 100, 4 segundos e meio, máxima de 290 km por hora. Onde eu quero chegar com isso? Cara, não faz nem seis meses me ofereceram dois Boxer Spiders, ambos na faixa de 420, um deles que tinha quase 10 mil km e outro 450, que era um carro com 3 mil km. E, de repente, aparecem esses carros, coisa de 6, 8, um ano depois, anunciados por 550 mil. Cara, a minha constatação sobre esse assunto é o seguinte, tem tanta gente que está se matando hoje para comprar um carro com motor aspirado e com um câmbio manual e que hoje não está se parando, não está parando para perguntar por que está comprando esses carros. Porque, cara, eu cansei de ver gente com esse tipo de carro que o cara não encaixa. O cara não sabe usar o carro manual, o cara se perde, o cara se frustra. E assim, porque alguém falou para ele que, putz, é carro com motor flat 6 aspirado com um câmbio manual. Um ano atrás, ninguém falava que os Spiders seriam carros colecionáveis, era produto de uso mesmo. E aí, de repente, agora, meu, putz, é tudo turbinado. Realmente, o mercado fomentou, já chegou a ideia de que, olha, gente, um produto aspirado é um produto colecionável. O que eu posso falar? Vocês querem acreditar nisso? Mano, é bala. Putz, os 9972 agora virou carro colecionável porque é o último com direção hidráulica, o último com cara de 911 e motor aspirado. Gente, precisa parar. Entendeu? Entenda, eu entendo a nostalgia, eu entendo o prazer, entendeu? Mas assim, move on. Entendeu? Abraça inovações. Nem tudo que é novo é uma merda, como estão querendo te falar. Como estão querendo te convencer os grupos de carro, como estão querendo te convencer os proprietários de coisa mais antiga. porque a realidade mesmo de tudo que está acontecendo é a maioria das pessoas que está botando o preço e pedindo caro são pessoas que compraram isso muito mais barato lá atrás. E hoje, ah, porque o mesgra vale muito, ah, o aspirado vale muito. Gente, isso precisa parar. E é para isso que eu estou aqui. Certo? 550 pau no Spider 2015, sinta e informar. Compre o 911, o melhor que couber dentro do seu orçamento. Compre o 992, zero quilômetro. Você vai estar melhor servido. Meus amigos, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ative a notificação no sininho e deixe um like. Pequeno gesto, faz uma baita diferença para mim. Se você gosta do que eu faço e é viciado no meu conteúdo, considere tornar-se membro. Tem uma série de conteúdos exclusivos para vocês lá na área de comunidade. E, bom, nessa tela final, vocês podem ver os dois últimos vídeos falando de bizarrices completamente fora de preço. tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.